Uma das coisas mais legais de ter canal é a possibilidade de conversar com a galera, trocar ideia. E a quantidade também de perguntas que a gente recebe, questionamentos. As pessoas querem saber a opinião de uma terceira pessoa a respeito de uma dificuldade que está vivendo, de uma situação que está enfrentando. E eu acho isso super legal. Sem falar nos comentários, né? E ainda lá em setembro do ano de 2018, uma amiga que autoriza o uso do seu nome, chama-se Cláudia Akimoto, ela fez uma pergunta, ela apresentou um questionamento. E eu achei muito legal, porque ele não tem absolutamente nada a ver com treta de internet, com confusão de YouTube. Principalmente porque eu estou muito mais preocupado com a minha vida e com a minha própria família do que com qualquer confusão que possa estar acontecendo por aí. Nesse comentário, nesse questionamento, ela fala a respeito de um filho que está entrando aí para o ensino médio, para o nosso antigo segundo grau, e está enfrentando um monte de dificuldades. As coisas estão super complicadas, está indo mal nas provas de matemática, química, física. E ela pede alguma sugestão, né? Para dar conta desse problema que ela considera um problema de aprendizagem. Uma dificuldade de aprendizagem. Mas eu hoje não quero falar como professor e nem levar em consideração algum conhecimento universitário, didático ou coisas afim. Eu quero falar com a minha experiência enquanto pai e falar um pouquinho daquilo que eu aprendi com a Fernanda, enquanto professora de ensino fundamental, né? Das séries iniciais para o ensino fundamental, de primeiro a quinto ano, né? Ou a nossa antiga primeira quarta série, alguma coisa assim, né? E a Fernanda sempre diz o seguinte, olha, antes que a gente possa, entre aspas, diagnosticar um problema de aprendizagem, uma dificuldade, ou olhar para um aluno como alguém que tem alguma dificuldade em algum conteúdo, é importante que a gente observe o método de estudo daquele aluno. É importante que a gente, enquanto pai, observe a maneira como os nossos filhos estão estudando. Se o teu filho chega em casa e mesmo sendo uma boa pessoa, um bom aluno, um sujeito dedicado, só estuda na semana ou às vésperas da prova, é muito provável que ele quebre a cara, é muito provável que ele tire notas ruins, ainda mais se for um conteúdo um pouco mais complicado. Agora, se o teu filho chega em casa, no dia em que a matéria é passada, em que o conteúdo é trabalhado pelo professor, revisa aquele conteúdo, faz todos os exercícios do caderno, da apostila, do livro, da tarefa que foi enviado, identifica quais são as dificuldades que encontra, apresenta para o professor na aula seguinte, corrige, tenta fazer de novo, vê se acerta, conversa com o professor pela segunda, pela terceira vez, tenta tirar aquela dúvida, tenta esclarecer aquela situação. É muito provável que, quando a prova for marcada, ele tenha muito mais facilidade para estudar. Quando a prova for agendada, ele vai ter muito mais facilidade para refazer todos os exercícios que vão cair na prova, refazer todos os exercícios de toda a matéria que foi passada. E não adianta simplesmente deixar para fazer esses exercícios dias antes da prova, porque você não vai ter tempo de apresentar para o professor, e o professor não vai ter tempo de te ajudar a corrigir as tuas próprias falhas. Então, a grande questão é assim, se o professor deu aula hoje, sábado, para entregar uma tarefa, para entregar no outro sábado, eu vou chegar em casa hoje, e vou tentar resolver os exercícios hoje. Porque se eu tiver alguma dificuldade, durante a semana eu posso procurar um vídeo no YouTube para tentar esclarecer, posso ir até a escola, procurar pelo professor nos corredores, tentar pedir uma orientação, posso procurar por um colega que saiba fazer aquele exercício. Então, eu vou ter sete dias. Agora, se o teu filho deixa para fazer a tarefa que recebeu hoje, sábado, na próxima sexta-feira, provavelmente, se ele não conseguir realizar aquela tarefa com êxito, seja muito difícil entregar um trabalho de qualidade no sábado. Então, a lição de casa tem que ser feita no dia em que ela é recebida. A matéria tem que ser estudada no dia em que ela é recebida, e não às vésperas da prova. Se, depois de fazer as tarefas no dia, enfrentar as dificuldades, apresentá-las ao professor, pedir ajuda do professor para que corrija, uma, duas, três vezes, se receber tarefa para casa, fizer no mesmo dia, trabalhar os conteúdos ensinados no mesmo dia, e discutir com o professor na semana seguinte, na aula imediatamente seguinte, se mesmo assim ele continuar indo mal, aí vale a pena discutir uma questão de problema de aprendizagem. Se não, meu amigo, é só uma máscara, é só uma cortina que a gente, enquanto pai, usa para esconder a preguiça dos nossos filhos. Ok? Outra questão, se mesmo diante do esforço do aluno, ele ainda não está indo bem, eu sou de uma opinião, antes de diagnosticá-lo, ou caracterizá-lo como alguém que tem algum tipo de problema de aprendizagem, vale a pena conversar com a escola, vale a pena observar a nota dos demais colegas de sala de aula. Será que o professor está fazendo a sua parte? Será que o professor está dando espaço para que os alunos perguntem em sala de aula as dúvidas que tem? Será que o professor tem cuidado para que as perguntas mais simples não se tornem um movimento de constrangimento e bullying dentro de sala de aula? Então, pessoal, eu queria deixar essa resposta, mas uma resposta muito mais como pai e como marido de professor e não como professor, tá? Deixa para segundo ou terceiro plano dizer que teu filho sofre, tem algum problema de aprendizagem ou precisa de uma atenção especial médica, neurológica, psicopedagógica ou qualquer coisa nesse sentido. Invista primeiro no método. E qual é o método? É o método do dia de hoje. O professor passou matéria hoje, mesmo que não tenha tarefa. Vai estudar a matéria hoje. Vai procurar conteúdos na internet sobre aquele assunto hoje. O professor passou uma tarefa para casa hoje, que é só para semana que vem, eu vou realizar essa tarefa hoje. porque entre hoje e semana que vem, se eu tiver algum tipo de dúvida, o professor pode me ajudar a esclarecer. Segundo passo, diante desse esforço, desse novo método chamado dia de hoje, faça hoje, vamos chamar esse método de faça hoje. Se mesmo diante disso tem dificuldade, vamos conversar com a escola, ver se é só o teu filho ou se é o filho dos outros alunos que também estão tendo dificuldade. E se mesmo assim, você identificar que todo mundo está indo bem e só teu filho está indo mal, aí sim, vale a pena procurar algum tipo de ajuda especializada. Tá bom? Mas testa. Senta com ele, mesmo que você não saiba fazer a tarefa. Exija que ele faça a tarefa no dia em que ele recebeu. Acompanhe as tarefas dos teus filhos. Exija que ele anote as tarefas todas numa agenda, numa folha de caderno que chegue em casa a hora que você chega em casa do trabalho, que você possa abrir, conferir e saber quais tarefas ele tem para fazer durante aquela semana ou para apresentar amanhã. Nunca deixe para amanhã aquilo que você tem obrigação de fazer hoje. Vamos chamar o nosso método juntos aqui de faça hoje. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Cláudia, espero ter respondido a tua pergunta tantos meses depois. Me desculpe. Espero que das próximas vezes eu possa ficar um pouco mais atento e responder na hora que a tua pergunta chegar. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha aí. Um abraço. Tchau.